Eu queria avisar antes de mais nada aqui, ó, queria avisar antes de mais nada pra senhora, pro senhor, pra você, que a reportagem que vai entrar agora, eu não tenho absolutamente nada a ver com ela. Ô, minha diretora, pela minha vontade, essa reportagem não entraria. Eu quero fazer um protesto, inclusive, agora. Eu quero protestar... Contra a minha vontade. Olha lá, campanha combate... Campanha combate o preconceito ao nariz. Me convença, minha diretora. Deixa eu ver? Deixa eu ver. Ah, entendi, não, entendi, entendi. Ela tá me explicando agora, entendi, entendi. Entendi, gostei, não, gostei. Deixa eu retirar o que eu disse. Pode voltar pra mim, por gentileza. Gostei, vai ser útil. Eu sinto isso na pele. Vai ser útil. Não, gostei, gostei. Não, gostei. Vamos ver a reportagem, sim. Que ela diz o seguinte, é uma campanha... Pode colocar as imagens lá, Júlia. É uma campanha, né? Que combate o preconceito ao nariz grande. Eita, mano! E essa campanha ganha cada dia mais adeptos no mundo. Ah, coitado! A ideia é fazer com que pessoas de nariz grande se aceitem mais. E postem fotos de perfil sem medo de ser feliz. Fui convencido. Então, olha lá. Muito bem. Vamos ver a reportagem. Balança que eu quero ver. Ele está no centro do rosto para todo mundo ver. É essencial para a harmonia e o equilíbrio da face. Eu gosto do meu nariz do jeito que é. Você olha no espelho e se sente bem. Bem. Mas nem todo mundo está satisfeito com o que tem. O que te incomoda no seu nariz? Ah, eu acho ele meio abertinho. Eu botaria ele mais assim. Se eu pudesse, eu mudaria. Deixa menor um pouco. E se engana quem acha que isso é coisa só de mulher. Os homens também mexeriam no nariz para deixar o rosto mais suave. O que você mudaria no seu nariz? Eu acho que a ponta. Afinaria só um pouco. Mas será que tem um padrão de nariz perfeito? Aquela coisa do padrão europeu mais afinadinho. É o que eu acho mais bonito. Nareba, chapoca, papagaio, batata, ladrão de oxigênio. São muitos os apelidos dados a pessoas que têm o nariz grande, fora do padrão europeu considerado perfeito. Nas redes sociais, uma campanha que tenta acabar com esse preconceito, vem ganhando cada vez mais adeptos. A campanha hashtag Side Profile Selfie convoca pessoas do mundo inteiro a fazer fotos de perfil mostrando o nariz e se orgulhando do tamanho e da forma. A ideia foi de uma jornalista britânica, que demorou anos para se aceitar do jeito que é e hoje está decidida a acabar com a ditadura do nariz. Alguns famosos também já assumiram que são narigudos e com muito orgulho. Fazem parte dessa lista os atores Reinaldo Janequini, Rodrigo Santoro e a top model Gisele Bündchen. Mas nem sempre é assim. Gabriela optou pela cirurgia plástica para sair bem nas fotos sem ficar com vergonha do nariz que ela acreditava estar desproporcional para o rosto. Meu nariz tinha uma protuberânciazinha que eu morria de vergonha, não tirava, deixava ninguém me fotografar de lado, né? Tinha vergonha mesmo, né? De como era. E hoje em dia eu me aceito muito mais. Entre os narizes mais cobiçados do momento estão os da duquesa de Cambridge, Cade Middleton e da atriz Angelina Jolie. Mas esse cirurgião plástico alerta que o paciente precisa ter bom senso e entender que nem sempre é possível ficar igual às celebridades de Hollywood. Contra indicação só se o paciente tiver uma falsa expectativa do que a cirurgia plástica pode oferecer. Cada raça tem um nariz diferente, né? E a gente sabe que principalmente aqui no Brasil não existe uma raça predominante, né? Nós somos uma mistura de raça. O nariz bonito é aquele nariz que combina com o rosto do paciente. Então se você está feliz com o nariz que tem, tire a sua selfie e mostre com orgulho para o mundo todo. O nariz bonito é o nariz bonito. O nariz bonito é o nariz bonito.